Boa tarde, estamos começando mais um programa Mulher Moderna. Como sempre, muita coisa bacana no programa. Acesse nossas redes sociais www.revistamulhermoderna.com.br E lá você vai ver todos os vídeos, que assim que mostrar na TV, ele já está no site, no Facebook, no Instagram e no Youtube. Então acesse, tá? Nosso telefone de contato 011 974 189160. Gente, hoje nós vamos falar da beleza da mulher. Mulher, começo do ano, carnaval chegando, a gente vai falar muita coisa boa. Hoje nós estamos com a nossa amiga Viviane, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, Viviane? Hoje ela tem um produto, gente, que faz milagre. Milagre, nós mulheres. É verdade, é verdade. Esse produto, ele foi feito pra nós, pra aumentar a nossa autoestima, porque a mulher é, na verdade, o pilar da casa. Não é verdade? Se ela não se sente bem, não adianta. Nada acontece, nada flui. Então, a Ohana veio com o Celute, que é um produto extremamente moderno, ativos todos lipossomados. São 20 ativos potentes que resolvem o nosso problema, tratando a celulite, alcançando a gordura localizada e, primeiramente, a flacidez. Amiga, como que você descobriu, como que chegou nesse Ohana e essa moça linda aí, né, que é sua modelo? Me explica um pouquinho dela. É a Jéssica. Na verdade, esse produto foi feito pra uma mulher com o meu quadro. Que não tem uma alimentação regrada, que não faz atividade física, mas que com os resultados rápidos do Celute, a gente se motiva. Expectativa. Quando você vê um resultado, você consegue criar expectativa. Eu vou melhorar, eu posso melhorar e, nisso, você vai melhorando todas essas outras áreas. Você passa a comer melhor, passa a caminhar, ao invés de andar de carro, subir uma escada. E a Jéssica aqui, tá pra mostrar que não basta só ser linda, tem que cuidar de tudo, não é, Jé? Oi, Jéssica. Jéssica, boa tarde, boa tarde. Quando que você conheceu esse produto da Ohana? Fazem três semanas que eu conheço. Tô utilizando ele já há 15 dias e já tive um resultado muito bom. Tô continuando usando, porque eu quero mais resultado. Então vem te ensinar aqui e mostra o que já fez. Olha que manchilha, olha, gente, que lindo, olha. Obrigada, imagina. Não tem a gente, você é tímida. Olha que linda, gente. E o produto que tá fazendo isso. O produto, na verdade, ele age na celulite, né? Com a celulite não dá pra ver muito, mas ela tem bastante fotos do antes e do depois. Que você vai me passar. Vou tá mostrando. E com sete dias você já tem um resultado muito, muito bom. Me fala uma coisa, e mulher grávida pode estar usando? Não. Grávidas lactantes nós não indicamos, porque nós não sabemos se a criança é alérgica ao produto. Ele tem uma concentração muito alta de ativos, por isso o resultado é rápido. Ele foi feito pra agir em sete dias. Usando duas vezes ao dia, o resultado é visível. Amiga, isso é milagroso? É. Mulherada, mulher moderna, nós sofremos tanto em academia, em centro de estética. Olha um produto que vai te revolucionar, não é não? É isso aí. Eu fiquei interessada. Me fala isso aqui, de que milagre é esse? Ele já tem aqui, olha, o massageador, o aplicador, ele já foi feito, ó. Você passa o produto, faz a massagem, você pode usar na barriga, na área das pernas, coxa, inclusive no tchauzinho. O produto foi feito pra você utilizar em casa. Mulheres que desejam e que já tem uma estética, uma massoterapeuta que possa estar ajudando na manipulação do organismo, a absorção é muito mais rápida, o efeito é muito mais rápido. Então, não tem como não estar linda agora, hein? Não tem mais desculpas. Olha, o canavão tá chegando, hein? Ai, mulherada, a gente merece. Cheguei, que é uma semana, hein? Daqui 15 dias nós estamos gatas, ó, tudo durinho, hein? Muito mais bonita. Eu quero esse produto, eu vou mostrar pra vocês, viu? No próximo programa eu tô mostrando, milagre que esse produto faz. Me deixa de contato, Vivi. Pode deixar, pode encontrar. Pode encontrar, me fala o endereço. Os nossos dados estão aparecendo agora aqui na tela. Inclusive, nós estaremos fazendo uma promoção para as telespectadoras do programa, em que daremos desconto para as pessoas que entram em contato com o nosso WhatsApp, que tá aqui. Bacana, gente. Gente, olha, Dia Internacional da Mulher Moderna. Vai ter um jantar aqui no Clube Corinthians, que eu agradeço. Hoje estamos gravando o programa aqui. Eu agradeço. Vocês vão estar aqui, né, fazendo brinde para as mulheres. E, Jéssica, parabéns, viu? Muito obrigada. Tem que ser uma miss, hein? Porque ela é linda. Muito obrigada. Um corpo perfeito. Muito, muito, muito linda. Me vê no próximo programa. Faça questão. Agora eu vou atender o pessoal da Mary Kay. Um minutinho, gente. Boa tarde. Boa tarde. Seu nome? Paula Marinho. E Eliette Feurovante. Me fala, Paula e Eliette. São as coisas da Mary Kay. Me fala um pouquinho dessa... Ai, gente. Qual mulher que não queria ter esse produto na sua casa? Quem que não quer uma maleta dessa, mulherada? Fala pra mim quem dizer que não quer. Olha, assim, me desculpe, gente. É linda. Olha a maleta. Tem tudo que você sonhar. Me fala um pouquinho do trabalho de vocês. O que vocês fazem. Então, realmente, os nossos produtos são desejáveis pelas brasileiras. Cada vez mais a gente vê esse empoderamento da mulher querendo se cuidar mais, elevar o estima. E é muito importante, pro nosso negócio, praquilo que a gente atua, oferecer pra mulher não só o produto, como também a aula pra ela aprender a cuidar da sua pele, aprender a fazer uma automaquiagem. Muitas mulheres ainda não têm esse hábito dos cuidados com a pele, de se maquiar todos os dias, porque não sabem. Não é porque não querem, é porque não sabem. Ainda não aprenderam. E esse é o diferencial da nossa marca. Gente, eu tava olhando aqui, olha, é a nossa cara, ó. É a cara da mulher moderna, né? Coração, né? Sim. Olha que coisa linda. Esse é um blush. Esse é um blush. Que coisa linda, gente. Maravilhoso. Me fala um pouco, como que vocês fazem esse curso de automaquiagem? Quer falar, Elie? Pode falar. A gente faz os cursos de automaquiagem hoje no nosso espaço, né, em Guarulhos. Então, a gente dá as aulas, tanto faz de spa, quanto de maquiagem. Então, a gente ensina a pessoa, como a Paula falou, a cuidar da pele diariamente na sua casa e a fazer uma make básica, desculpa, ou então uma make pra festa. Agora tá chegando o carnaval, a gente deu algumas dicas, algumas técnicas pro carnaval. Então, a gente tem aulas semanais. Me fala um pouquinho. Eu tô vendo vários... Esse aqui, o que que é? Essa é a nossa base, a queridinha. E por que tem tanta base queridinha? Por quê? Ela tem que passar todas ou só uma? Não, só uma. A gente tem várias cores, né? Então, aqui, por isso que a gente tem um monte aqui na mesa, porque é um pra cada tonalidade da pele. Agora me fala, no verão, com esse calor exagerado, o que que ela vai usar pra ir pro trabalho? Então, pra ir pro trabalho, primeiro ela tem que ter uma pele limpa e hidratada, né? Então, isso vale pra todos os dias. Então, essa é a primeira dica, limpar e hidratar. E depois, pra esse verão, a gente pode colocar uma base que é mate, né? Então, ela não vai escorrer, não vai sair. Essa aqui. Essa base, que ela é líquida, ela é mate, ela tem uma cobertura excelente. E aí, não tem o risco, né? De ficar com o rosto oleoso ou brilhando, enfim. Essa é a dica número dois da base. Legal. E agora, pro carnaval? Como que ela deve se maquiar pra ir pros bloquinhos? Agora tá bombando os bloquinhos de São Paulo. Como que ela deve se maquiar? Exatamente. Agora, no carnaval, a gente continua aí com esse calor, a flor da pele. 35 graus em São Paulo. Então, continuar com a dica número um e número dois da Eliette. A nossa base da Time Wise já é a mais vendida do Brasil. Isso é um orgulho pra gente. Selar com pó translúcido pra que essa maquiagem dure por mais tempo. E abusar dos brilhos, né? Muito, muito brilho. O carnaval pede isso. E uma dica bem bacana são esses batons. Eles são batons metálicos. E a gente não usa eles só nos lábios. A gente usa pra fazer sombra. Então, fica super bacana. Muito legal. E a mulherada arrasa e não derrete, tá? Que maravilha, gente. Dá pra pular o carnaval. Sim, cair a maquiagem, borrar. Gente, maravilhoso. Me deixem os contatos, meninas. Eu gostaria muito que vocês viessem todos os programas dando dicas. Que agora o nosso tempo estourou. Mas a gente colocar o modelo, eu quero que vocês a maquiem. Sem dúvida. E muito obrigada, gente. Elas que me maquiaram, né? Me deixaram mais gata, mais nóvia. Me dá os contatos. Bom, eu sou a Paula Marinho, diretora de vendas independente da Mary Kay. E o meu contato é 11976151611. Meu Insta é Paula R. Marinho. O meu nome... Oi, bom, eu sou Eliette Fioravante. Sou diretora de vendas independente da Mary Kay também. O meu contato é 1194717615. E o meu Insta é Eliette Fioravante. Agora vamos pro comercial e voltamos já já. Bom, gente. O meu recado agora é pra você que tá procurando aí um forno elétrico, fogão, enfim. Você que quer conhecer os produtos da Laíra, uma empresa conceituada, há 76 anos no mercado, responsável e pioneira nesse ramo de fabricação. Afinal de contas, os fornos são mais ou menos os 20 modelos, desde os básicos aos mais luxuosos. Brancos, inoxos, os alimentos assam de dentro pra fora e por isso eles se mantêm mais sequinhos. Assam muito rápido e daí você ganha tempo pra estar com a sua família. Tem também a churrasqueira que não faz fumaça no seu dia a dia. Pode chamar a sua turma pra fazer aqueles churras aí na sua casa, no seu abertamento. E a Laíra pensou até nisso, né? E sem contar com o fogão, com os painéis em braile, que é a nova sensação. Então, pra você conhecer um pouco mais, entra lá no site www.laire.com.br Lembrando que é a Laíra com Y, tem também o Instagram, acompanhe lá nas redes sociais, hein? Arroba Laíra, underline fornos. Afinal, tradição e qualidade fazem toda a diferença. No meu churrasco, esse é o meu troféu. A Laíra, underline forno. A Laíra, underline forno. A Laíra, underline forno. A Laíra, underline forno.